Que tal a gente assistir um vídeo no YouTube, toda vez que a gente for assistir um vídeo no YouTube a gente conseguir assistir ele com um formato maior? Independente se você está assistindo uma live, independente se você está vendo um vídeo gravado, independente se é um vídeo longo ou curto, independente se tem um passo a passo igual o meu que você precisa assistir em tela maior ou se é só alguém falando, independente do vídeo, você pode assistir em tela maior. E como que você faz isso? Quando você estiver assistindo a um vídeo no YouTube, ele vai estar assim, olha, reproduzindo. O que você vai fazer? Você pode virar o celular de lado assim e em alguns casos ele vai ficar desse jeitinho aqui. Se ele ficar desse jeito, você vai vir aqui e vai tocar nesse X e ele vai ficar em tela cheia. Celular de lado deixa a tela muito maior. Agora ele ocupa a tela toda, não apenas, aquele pedacinho. Olha a diferença. Olha só o que... A parte que estava o meu celular. Olha só. Imagina você assistir ao passo a passo nessa telinha pequenininha. Sendo que quando você vira, olha só. Olha como é que fica bem maior. Vou fechar o chat. Olha só a diferença. Estava uma telinha pequenininha e agora está a tela toda. Beleza? Então, você precisa fazer isso para assistir vídeos em tela cheia. Vinícius, eu fiz isso e não deu certo. Alguns celulares têm um bloqueio na hora de girar a tela. E está tudo certo. Não tem nenhum problema. Se isso acontecer com você, o que você vai fazer? Você vai tocar o dedo no meio da tela. Está vendo que apareceu um botão? O botão de pausar. Vou tocar de novo. Olha o botão de pausar aqui. Toquei em pausar só para eu conseguir mostrar para vocês o botão certinho aqui. Quando você toca no meio da tela e toca em pausar, aqui no cantinho você consegue ver com calma que existe um outro botão. É um botão quadrado. Ele é esse formato aqui assim. Olha, ele tem um espacinho entre ele. Olha, é desse jeitinho aqui. O que significa esse botão? Esse é o botão que também deixa em tela cheia. Se eu toco o dedo nele, ele deixa em tela cheia. Mesmo o meu celular estando em pé. Olha, meu celular está em pé. Estão vendo? Eu vou tocar naquele botãozinho que eu falei com vocês. E ele deixa de lado para vocês aí. Está vendo? Ele vira a tela do meu celular mesmo. Então, se por acaso o de vocês tiver esse bloqueio, é só você tocar naquele quadradinho que aparece ali na parte de baixo que você vai conseguir. Olha só. Eu vou tirar o meu vídeo da tela aqui agora. Olha, estou aqui. Está vendo? Eu vou tirar da tela só para vocês verem uma coisa. Agora eu já não estou aparecendo mais. Agora está pausado porque é a minha gravação. Quando eu toco na tela, observa que o quadradinho, olha. Olha só como é que ele fica. Olha só. Toco no quadradinho. Ele vem para a tela cheia. Fechei o chat. Fica assim. Se eu quiser tirar do tela cheia, eu toco no meio do vídeo. E aqui no cantinho, está vendo que tem um outro símbolo? É um símbolo assim, olha. Como se fosse uma cruz, né? Um cruzamento, alguma coisa assim. Você toca o dedo nesse botão que está aqui, olha. E aí ele volta para... Ele deixa o celular em pé novamente. Deixa eu botar a minha câmera de volta aqui, olha. Estou de volta. Entenderam? Se quiser tirar da tela cheia, toca naquele botãozinho que parece um cruzamento. Que ele desvira a tela do celular e deixa retinho também. Lembrando que isso vale para vídeos.